Oi pessoal, hoje a TVS City está aqui na loja D1 Presentes, eles estão recebendo a visita da Corujinha Bubu, que ela é um personagem da Disney e também foi criada pela Watt. A loja hoje é uma referência da Watt aqui na cidade e eu estou ao meu lado aqui com a Gabi, que é a proprietária, e ela vai falar um pouco da visita, o que está acontecendo entre hoje e amanhã com a personagem Bubu. Olá pessoal, boa tarde. Então, a gente montou esse evento para vocês e funciona assim, hoje nós estamos com ela aqui hoje e amanhã, hoje nós vamos estar até as 7 horas da noite, tá bom? E nós estamos também com uma promoção de um brinde. Como que funciona? Para você ganhar esse lindo copinho aqui, personalizado da Bubu, funciona assim, você vem até a loja, tira uma foto com a Bubu, publica no seu Facebook, marca a gente, faz check-in na nossa página e pronto, você já ganhou este copo. E também estamos com outra promoção. Como vai funcionar? Na compra de qualquer valor, independente de 10, qualquer valor, você vai concorrer a uma linda cesta. Uma cesta contendo almofada, porta-retrato, copo de canudo, copo snake, que é aquele copo que você pode comer e beber também. Bastante coisa legal, pessoal. Então, vem para a D1. Gabi, e conta para a gente, a Coruja é uma referência da UAT hoje e vocês têm a UAT aqui. O que vocês têm da Coruja? O que vocês têm para vender, para presentear? Temos bastante presentes criativos, tá? É um momento incrível da Bubu, tá? A Bubu foi criada pelos proprietários da UAT e a gente tem almofada de pipoca, temos almofada de cinto de carro para beber, também temos conjunto de papinha, copo térmico, squeeze térmica. Tem bastante opção também, marmitinha, muita coisa da Bubu aqui. É isso aí, gente. Então, vem para a D1. Hoje eles vão estar até as 7 horas da noite. Você que trabalha até as 6, traz seu filho, sua filha. Ou você que quer tirar uma foto com a Coruja, a Bubu vai estar aqui. E amanhã das 9 às 17 horas, tá? Agora, a D1 Presentes não tem só presente infantil, né? Ela está recheada de coisas e nós vamos conversar com o Diego Sacalem, que também é proprietário, porque o dia dos namorados está chegando e está cheio de novidade para você presentear seu amado e sua amada. Vamos lá? E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto